Beleza galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo desta vez não é um detonado... Eu vou fazer uma gameplay rápida, uma análise sobre o lançamento de Resident Evil 4 versão HD... HD Edition HD Eu comprei Pela Steam por R$40 É original Eu já estou Deixa eu ver Desde o dia 21 de maio Com a parceria RPM E por coincidência Logo no dia do lançamento De Resident Evil 4 Versão HD Eu consegui receber alguma coisa Até que enfim É pouco, mas é melhor do que nada Não tem problema nenhum em falar o valor aqui Foi R$122 Na verdade foi R$52 Convertido em real da R$122 E com esse dinheiro Eu decidi comprar Na Steam Por R$40 esse Resident Evil HD Aí eu baixei Pela Steam mesmo Então é o seguinte Aqui Eu vou deixar em 30 Eu acho que não muda muita coisa Já que o YouTube Só roda até 30 30 FPS Eu vou deixar tudo no máximo Resolução no máximo Oito de suavizado de contornos Que é um anti-laser Desfoque de movimento Sim Qualidade alta Qualidade textura HD E o subtítulo E o subtítulo Quando eu baixei Ele pela Steam Quando eu comprei Ele vem Dá pra mudar a linguagem No inglês Eu não sei por que Não dá pra ativar As legendas da cutscene Então eu coloquei em espanhol Que é melhor ainda Só mesmo Tem que falar aqui O brilho Controles Controles do Xbox Cubração sim Então eu vou fazer uma análise Aqui uma gameplay rápida E eu vou deixar a cutscene Pra galera curtir Pra ver Pra dizer aí Como vocês vão achar Dos gráficos Que estão bem melhores Depois que eu joguei aqui Vi Nossa Eu até pensei Eu nunca mais jogo Do Play 2 Nossa A diferença é muito grande Então vamos lá então Da início Nessa gameplay Modo normal Porque fácil É para os fracos Resident Evil 4 1998 Eu nunca me esquecer Foi o ano Quando esses mortos grislios Aconteceram nos Mães Arclay Pelo menos depois A notícia foi lançada Para o todo o mundo Revisando que Foi a culpa De um experimento secreto Viral Conduído pela Internacional Pharmaceutical Enterprise Umbrella O virus Saiu em uma comunidade Raccoon City E atrapou a Pessoal Pessoal Com um Devastante Glow Crippelando A própria Fondação Não Não Tomando Algumas O presidente Unido Sabele Um plan de contingência Para Sterilizar Raccoon City Com a A whole Affair Gone Public O Unido O governo Deveu Indefinite Suspension De Business Decreto Umbrella Pessoal As preços Deu Pessoal E por All Intentos E Purposes Umbrella Foi Terminado 6 anos Depois Seu Horrêndu Incident 6 anos Depois Nossa I Receive Special Training Via A Secret Organization Working Under The Direct Control Of The President I Was To Assume The Responsibility Of Protecting The New President's Family provavelmente enganados Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? It's freezing so cold all of a sudden Must be my imagination Sorry took so long Just up ahead is the village Eles são loucos mesmo, estão sozinhos aí. Cara, eu gostei muito do cara, dá pra jogar pelo mouse também agora, só que eu tô jogando pelo controle. Nossa, tá muito bom, cara, mira, tô certinho. Jogabilidade, testei a jogabilidade aqui, tá muito boa, mas aqui mudou fora dos gráficos, sem dúvida, cara. Já que é HD, nossa, que vai mudar, né. Nossa, que louco, mano. HD, olha, é um gráfico perfeito, cara. Gostei muito da mecânica também. Em Guine, vai ter um ganado aqui. Por acaso você viu essa menina, filha do presidente? Ah, espere aí. Senhor... Eu estava perguntando se você poderia reconhecer uma garota nessa foto. Que caralho você está fazendo aqui? Lárgate, cabrão! Que caralho você tá fazendo aqui? Ah, cuidado, esse cara é maluco. Não, se eu olhar pra cara dele, já vi que ele é meio cara de retardado. Maluco tem cara de cachaceiro também. Tem não, tem não. Gente, usei. O que você pensa que é? Toma uma bicuda. Beleza! O que você parceiriu! É o fogo, cara. Olha que coisa, mano. Olha, parece real, mano. Parece real. Picadinho? Vem então. Nossa, parece que tem uma mão ali, cara. Ah, é? Parece uma mão de madeira. Nós é um zumbi, é um ganado. É tudo farinha, meu saco. Aqui tem a carniça. Carniça podre. Aqui tem um humano morto. É de larva. Espera o quê? Deixa eu ver. Parece que é matado muita gente. Espero que a Ashe está bem. É a filha do presidente. Aquela idiota, aquela menina. Mais burra do que a Sheva, mano. Também é uma coisa que eu percebi que tá uma coisa mudada mesmo. É como eu disse, é o fogo e a água, mano. Tá perfeito, cara. Nossa, cara. Eu nunca tive uma sensação tão boa de jogar re4, mano. Com essa HD Edition. Toma, facada. Aham, acedado, me dou no C. Gente, o Zinfei. Parece o Lula? Tá parecendo o Lula? Que isso. Igualzinho o Lula, mano. Cara, do ex-Nasso Lula Silva, presidente do... Ex-presidente do Brasil. Então, aí vocês vão me perguntar, por que eu comprei e não podia baixar pirata? Ah, não sei. Eu simplesmente me empolguei. Mesmo que tenha sido pouco, eu me empolguei de ter conseguido pegar alguma coisa agora. A parceria RPM. Pretendo... Ó, se eu tivesse com esse mesmo número de escrito, do jeito que tá hoje, os views que eu tô tendo, Desde o início da parceria, eu tenho pegado mais dinheiro. Mas, pra mim, o que me faz... O que me anima, não é dinheiro. Eu não tô fazendo isso por dinheiro, sim por diversão mesmo, por hobby. É o crescimento do canal, o reconhecimento do público. Estou conquistando muita gente aí, graças a um bom trabalho aí, com esse esforço. Tentar trazer mais qualidades possíveis aí pra galera. Então, eu pretendo, sim, a hora que eu completar, em maio, completar um ano de parceria da RPM, Eu pretendo entrar pra Mastigma. Pra muitos, essa é a melhor parceria aí, Mare Nightwork. Coitadinho do lobinho, cara. Ai, que dó, cara. Não, eu odeio quem maltrata animal, cara. Eu detesto, cara. Esses malditos ganados, mano. Ai, tadinho. Vamos ver se ele vai sumir igual no Play 2. Sumir rápido, né? Ele some quando chega aqui. Não, aqui ele pulou mesmo. O Play 2 sumiu ali. Olha aqui, ó. Só reparar, né? Nos detalhes, cara. Textura, mano. Tá ótimo. Deixa eu... Dar um tiro aqui. Nossa. Então, eu vou fazer o detonado, sim. Assim que eu terminar o Outbreak, File 2. Eu tô fazendo o File 1, depois eu vou fazer o File 2. Depois eu vou fazer o 4. Você não vai ficar muito detonado. Vai ficar muito vídeo pra ele fazer. Vai ficar no maior correrinho. Então, eu tô no limite já, né? Eu tô com 4 detonados aí. Sem contar vídeos em geral, em análises, dicas. O que eu tô fazendo aí? Uma erva. Opa, tá vesco ali, ó. Você usou crack, mano? Tá louco? Não, olha que crueldade aqui, mano. Supone que não existe discriminação sexual. Será melhor que encontre... Aí, rápido. Nossa, cara. Imagina como que essa mulher sofreu, cara. Levar um... Parece um tridente, né? No olho. Nossa, que crueldade, cara. Olha. Não, olha o detalhe do sangue, cara. Isso eu não consegui perceber quando eu jogava em SD no Play 2. Agora em HD. É outro... Outros 500, né? Você vai. Fazer sem danos, cara. É bem complicado, mano. Tem dois aí que eu sei que tá fazendo. Um que está fazendo, que é o Newby. Muito bom. Parabéns aí pro Newby. Tá fazendo sem danos, cara. E o Caetano também está treinando aí pra fazer. Vou acompanhar com certeza. Mas... O meu detonado não vai ser sem danos, não. Pra mim, isso daí... Vai ser muito complicado. Tem um maluco de campo ali, ó. Eu tô vendo ele daqui. Eu não sou trouxa, eu não vou cair nessa armadilha. Nossa. Ah, mas... Não tem problema, levamos... Têm um golpe. Eu... Na minha opinião... Os ganados já surtam mais com os maginis. Eles são macabulosos, mano. Sei lá. Eu não sei explicar. Deixa eu usar aqui uma erva. Vamos lá, então. Deixa eu ver o negócio aqui. Não tem nada. Ah, isso aí não me interessa. Agora eu pego o binóculo pra ver aqui. Mirar. Tem uma galinha ali. Tem uma tiazinha. Eles assustam mais, cara. Não sei. Eu acho que eles são... Piores que os maginis, cara. Eu acho que eles são os piores, mano. Do jeito que eles falam. Parece que eu tava demoniado, cara. Olha a tiazinha, mano. Tampana aí. A galinha... Essa galinha, cara, dá um... Essa é a galinha caipira. Galinha versão HD. Olha ali. Olha o sacrifício que fizeram, cara. É um ritual, sei lá. Olha, mano. Porra, mano. Eles queimaram o cara, mano. Não, olha o detalhe do fogo, cara. Olha embaixo. Nossa, tá perfeito, cara. Você olhando assim, tá percebendo que você tá vendo fogo real, mano. De verdade. Coitada, galinha. Madre. Você vai dar putas. Ah, você tá trabalhando? Dá água disso, mano. Sério, essa vida, mano. Puta munição. Olha a vaca. Não, eu quero ver a vaca. Eu quero ver a vaca. Eu quero ver a vaca em HD. Bora, galinha. Bora, galinha. Não sai a pena. Se eu não me engano, não sai a pena. Vamos ver a vaca. Puta puta. Ah, detrás desse imbecil? Você que é um imbecil, mano. Sai. Se eu não me engano, não sai. Se eu não me engano, eu quero ver. Ai, ai, tô ferrado. Se eu não me engano, eu vou ver a vaca em HD. Ah, tá até bobando a vaca, mano. E se não tinha também, eu não percebi isso. Vê o que mais que tem pra ver aqui. Galinha, eu já vi. Tiozinho. Tiozinho, eu já cansei de ver essa cara feia já, mano. Ah, tiazinha feia da peste. Eu não te pego, nem se fosse a última mulher do mundo. Nem assim. Deixa eu entrar aqui. Imbecil. Ah, ó, os magininos não xingam. Que eu saiba, não. Mas os ganados... Eles parecem mais humanos, né, do que os magininos. Ai, ai. Precisa ser elétrica. Ai, cara. Isso aqui é de assustar, mano. Isso me assusta. Vai matar? Vem matar, então. Ria da puta. Não, peguei, peguei o mapa. Calma aí. Desacostumei com a jogabilidade. Cacete. Picadinho? Vem se fome. Caralho. Vem se atreva. Caramba. Vai. Usando de munição. Porra, mano. Ali em cima... Deixa eu olhar. Em cima? Os caras pegam a shot, agora. Granada. Tá rico, tá rico. A cama está muito suja. Parece que nada dormindo. Nossa. Os caras são fodros, mano. Caramba, deixa eu pegar a shot aqui. Se não... Deixa eu usar a erva. Deixa eu usar spray. Matar essa reléca. Ih, tá pra caro por quê? Pra não ser identificado? Você não quer ser identificado? Deixa eu pegar a pistola. Sai. Sai. Sai pra lá. Deixa eu sair pra fora aqui. Já tá encurralando. Deixa eu ver se alguma... É. Acho que eu já vi tudo que tinha que ver já aqui. Diferente. A água. Se quiser de ver a água. Droga, viu? Ha. Vincou. Solta, desgraçado. Deixa eu sair fora aqui. Ai. Sai. O fogo. A fumaça do fogo. O que mais tem pra ver aqui? Deixa eu entrar aqui. Isso não me interessa. Sai. Sai. Comissão de shotgun. Ah, meu filho. Você não pode comigo não. Jamais. Morre. Porque eu temia nele. Sai. Se estudo. Pô de porra. Ai. Falta granada. Falta granada. Nossa. Pegar a pistola de novo. Uma pistola fraca do caramba. Sem munição. Acabou. Aleluia. Vai. A campana. É hora de rezar. Temos que irnos. Vai, então. Vaza. Some. Lord Suttler. Suttler. Então galera, eu vou encerrando aqui esse vídeo dessa gameplay aqui, essa prévia de Resident Evil HD. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu gostei, gostei muito mesmo. Acabei de ganhar minha conquista aqui. É a vaca, eu gostei muito da vaca, mano. Do fogo. Ó, dá pra ver os detalhes, cara. Os detalhes, todos os detalhes, até as músicas que a gente consegue ver. Então galera, avalia esse vídeo aí. Caso vocês tenham gostado, clique no joinha pra ajudar na divulgação desse vídeo. Ou, favorita, caso tenham gostado ainda mais. Também podem compartilhar aí nas redes sociais. Logo, brevemente, estarei fazendo detonado de Resident Evil 4 em HD. Então galera, também, quem tá vendo o vídeo pela primeira vez aí e gostou do conteúdo, se inscreva aí pra ficar diariamente atualizado nas postagens dos meus vídeos. Então galera, até o próximo vídeo e, como sempre digo, fui!